Aqui é a praia de Muro Alto em Pernambuco. Tá aí, boa hora da tarde, o mar recuou. Os arrecifes aparecem formando uma plataforma onde muitos vão andar nessa plataforma. E o pessoal que tá na água do lado de cá do arrecife tá em uma piscina natural por quilômetros. Sem onda, água limpa. Tudo isso que você tá vendo vermelho aqui é tradicional. Barraca da Ana, aqui na ponta. Barraca da Ana, o peixe, a macaxeira. Vale a pena. Pernambuco. Praia de Muro Alto.